O presidente Fernando Tourinho foi agraciado com a comenda desembargador Mário Guimarães, maior honraria da Câmara de Vereadores, que é concedida a personalidades importantes da capital alagoana. A proposição foi feita pelo vereador Eduardo Canuto e aprovada por unanimidade. Conheço desde criança, fomos amigos na prática do despoto e a sua trajetória, toda a sua história no judiciário, nos orgulha não só os seus amigos, não só os maceióenses, como também, por unanimidade, a Câmara Municipal de Maceió, que deu essa autógrafa da comenda mais importante da nossa cidade. E essa homenagem não é só o doutor Fernando Tourinho, mas ele é toda a nossa magistratura, que tem feito um trabalho muito legal, um trabalho extremamente isento, importante para o crescimento da nossa cidade e dando a todos a segurança jurídica que essa casa precisa. Fernando Tourinho agradeceu a homenagem e afirmou que a comenda é um reconhecimento a todo o Poder Judiciário. Aos eminentes vereadores, eu quero cumprimentar na pessoa do proponente, o vereador Eduardo Canuto, uma grande liderança aqui no município e em nosso estado de Alagoas. Agradecer e também com muita gratidão aos meus pares desembargadores, aos assessores e servidores do Poder Judiciário. Na verdade, eu entendo que é o Poder Judiciário que está sendo homenageado hoje aqui e não a pessoa do Fernando Tourinho. É fruto daquela... nós estamos obstinados a melhorar os serviços que estamos prestando e penso que estamos, aos pouquinhos, contagiando os servidores e magistrados e que hoje é uma demonstração desse trabalho que vem de sendo desenvolvido. Obrigado. 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 Obrigado.